As temperaturas caem no sul do Brasil a partir desta sexta-feira. Enquanto uma frente fria causa chuva no sudeste, no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, o ar frio e seco ganha força por causa de uma área de alta pressão atmosférica. A mínima chega a apenas 10 graus na fronteira com o Uruguai. À tarde, a máxima não passa dos 24 em Porto Alegre. Já em Cuiabá, faz 33 graus. Durante o dia, a chuva ganha força entre Paraná e São Paulo. Já entre Minas Gerais e Bahia e no Rio Grande do Norte, o tempo firme predomina. Em São Paulo, há risco de temporais, especialmente à tarde. O calor diminui um pouco. A máxima chega aos 28 graus. Em Goiânia, faz 29. Em Belém, 32. Em Salvador, chove a qualquer momento, mas o tempo segue abafado com 31 graus.